Por aqui no shopping Menina, tão bonita, toda natural, sem maquiagem Sei não, acho que foi esse look de Marielle Agora esse aqui eu pequei, né gente? Vai fazer o que? Meu macho Eita boy Vai dança amor, dança É o que menina? Segura aqui, segura aqui amor Olha, olha Pega isso aqui, vim, vou fazer outro Vai O que você vai fazer? Espera aí Me viu Mas tu amo, então Ninguém sabe Olha o tabacudo, olha o que a gente faz Um, dois, três Eita, cadê? E que invasão, é porque a irmã é grande Cadê, cadê? Deixa eu ver que horas são, vai amor Deixa eu ver que horas são Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem Eita amor, vai fazer amor, vem Pega assim, uma vaguinha Eu matei, tá tão feliz que tá no shopping Olha a cara dele Gente, como é que alguém não gosta de shopping? Olha a cara dele Começou a massagem O vizinho parou, a gente tá aqui no quiosque A gente sempre viu O show é outro papo alcano Pronto Eita, a vida é boa Vim comprar uns negocinhos de guardar documento, minha gente Porque eu e o Gabriel é um caso sério Olha isso aqui, ó Vira aqui com a caixinha Aí você vai botando documentação, tá vendo? Coisa importante Aí tem aqui, você pode marcar os nomes Quando eu abrir em casa eu mostro Eita, como tá leve Olhem as mãos dos jogadores de basquete Por isso que eles se engancham na bola e pegam Põe a menorzinha A minha dobra não ficou pra trás não Peraí amor, peraí Deixa eu filmar a tua Deixa eu ver aqui, já vai ter Oxe, meu Deus Ó amor, jogador de basquete pode ter mão pequena aí Olha aí Esse cara é o melhor que tem E tem a mão pequena Olha, vem a minha O tamanho não é documento mesmo, viu? Olha, vem em casa aqui, a minha É maior do que a dele Cadê? Bota ali na outra Ah, e maior também, hein? Essa não, essa daqui Essa daqui é gigante É, minha gente Viemos comer samboei Tu gostas de samboei, né, gostoso? Samboei Gabriel, que me fez gostar, minha gente Bora, eu amo É, agora esperando o Rosildo, né Como diz o João Mateus Comprar as coisas deles Batendo uma perninha Atualizações de momento Tu gosta de quê? Diz aí Eu quero minha roupa toda assim, eu quero minha roupa toda assim, pendurada Ih, é, bebê Como é que o macho gasta mais do que a mulher? Duvido Quem é macho pra gastar, bebê? Então vamos falar o que é que você gasta ontem? Ih, rapaz Cala a boca, cala a boca Cala a boca, já morreu Quem manda na minha boca sou eu Eu gosto de grande e grosso Bem grosso Olha, gente, a vidinha que ele gosta Me trouxe pra São Paulo A única coisa que eu tenho que fazer aqui de melhor É gastar, né, ou faz-me rir Ou faz-me chorar Quem decide é tu, abençoado Faz-me rir ou faz-me chorar Vota aqui, gente Vota uma enquete de votação Ai, é essa aqui, ó Back trunk Bora É um guarda Olha, três pontos Ó, dois pontos De quantas vezes? De dez Cinco De cinco, nada De cinco Ela já levou cinco meses já Não foi, não Não, aí, ó Três Três pontos, agora sou eu Fica, amor De mesmo espelho É sua, né? Ué, quer dizer, a doida é Mostra o caminho pra cima, neném É o cabelo que fica assim Cadê coisa linda, meu amor? Ai, que bom, vai ser não, amor Vai ser contigo não, gostoso Não, amor Quero não Em nome de Jesus Criatura de Jeová Vamos sair desse choque Em nome de Jesus Catinha de cabeça Tu disse assim o que? A segunda palavrinha Catinha de quê? Catinha de cabeça Ó, gente Fale comigo, Marquinhos Ah, cheio de massa Meu dente, viu? Jogar tudo no chão Eita, eita Que, eita Hum, pega Eita Bem masculino Cadê, vai, cadê Hum Uxi, boy Ó, João Matheus É, 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 boy Uxi, ente Cadê Eu achei de massa Ai O peidou é o que? Eu peguei Gente, olha a Gabriel Amor, vem cá, olha aqui Volta, amor Vai Minha gente Eu nem conhecia Esse apartamento de Paloma ainda Conheci assim Conheci não Que mentira Foi pro Rio de Janeiro Ao dar outra vez Não foi esse apartamento, não Foi esse apartamento Foi esse, foi Foi esse apartamento Eita, pô, nem lembro Será que tem comida aqui? Ei, pô, um pudim aqui Vai estragado Esse aqui deve tá ruim Tá ruim mesmo Meu Deus Olha pra aqui Oxi Jardim é bonita Olha as fotos Eu lembro que eu conheci aqui, não Esse aqui não Esse apartamento aí, não Olha o quarto de linguinha Ah, foi Eu conheci Que não conseguiu terminar aqui Foi mesmo Meu Jesus E o quarto de mim Bingolinho Onde é isso aqui, Jesus Isso aqui é sandália Jesus De pequenininha De binguinha Tanta coisa que não dá nela mais Eu acho que isso aqui não dá mais não Que coisa linda Meu Deus Bingolinho Olha a sandália de binguolinho Eita Olha os vestidinhos Vai dar nela ainda não Na verdade Tem coisa que não dá nela ainda não Pra que que é coisa? Cadê a gaveta? Pijama Meia Body Ó Eita Isso aqui já dá nela, né? De frio Coisa gostosa De titia Será que isso dá nela ou não dá mais? Meu Deus Eu acho que dá, viu? Eu tô num tédio, gente Tédio Tédio T-E-D-I-O T-E-D-I-O É